Foi com um trabalho de investigação da Polícia Civil de aproximadamente dois meses que na madrugada desta terça-feira, quatro pessoas foram presas pela prática do tráfico de drogas em São Sebastião do Paraíso. Estávamos investigando essa quadrilha há aproximadamente dois meses e diante de informações recebidas no final da semana passada intensificamos as investigações e conseguimos hoje, já nas primeiras horas da terça-feira após um longo dia de trabalho e praticamente a noite toda de trabalho apreender cerca de 20 quilos de maconha, bem como diversos aparelhos de telefone celular com os quatro, suspeitos, os quatro, digamos, proprietários da droga. De acordo com o delegado Tiago Burdini, na semana passada uma grande quantidade de drogas chegaria na cidade. Diante das informações, montaram campana na tentativa de prender a droga juntamente com os suspeitos. Os indivíduos perceberam a movimentação da polícia e levaram a droga para ser escondida em um sítio localizado próximo a São Tomás de Aquino. As investigações deram conta de que a droga estaria escondida na cidade de São Tomás de Aquino. Então, com o apoio da polícia civil daquela cidade, hoje conseguimos localizar os indivíduos que haviam escondido a droga em um matagal e conseguimos também localizar, após uma intensa busca, que demorou cerca de duas horas, conseguimos localizar enterrada a grande quantidade de maconha prendida. No referido sítio, três pessoas foram presas em flagrante delito e, posteriormente, uma outra pessoa em São Sebastião do Paraíso, no bairro Vila São Pedro. Em princípio, eles afirmaram e assumiram que teriam recebido a droga, teriam se deslocado até o mato, o matagal, para enterrar. Cada um com uma função diferente. Um simplesmente apresentou o local aos demais, os outros esconderam, o outro é o proprietário. Então, cada um com uma função, foi possível a gente identificar e desvendar a autoria desse crime. Em São Tomás de Aquino, três pessoas foram presas e, aqui em São Sebastião do Paraíso, uma pessoa. Como que vocês chegaram nesse indivíduo aqui em São Sebastião do Paraíso? Já as investigações davam conta da participação de todas as pessoas aproximadamente uma semana. Então, hoje foi só o dia que estávamos esperando de localização da droga e a prisão dos indivíduos. Então, eles já estavam sendo monitorados em campanas pelos policiais civis. Então, como hoje a gente conseguiu a apreensão da droga, foi simplesmente buscar os autores e trazê-los conduzidos até a delegacia de polícia, onde serão autuados em flagrante e encaminhados ao presídio, permanecendo à disposição da justiça. Tiago Bordini ressalta que, em algumas cidades do estado de Minas Gerais, algumas delegacias estão realizando algumas paradas em suas atividades. Mas, em São Sebastião do Paraíso, eles estão trabalhando firme no combate à criminalidade. Na verdade, esse movimento de greve, não existiu a greve propriamente dita. Na verdade, foram algumas paradas, algumas interrupções a nível de sensibilização dos delegados de polícia convocando praticamente o governo a, no mínimo, olhar para os nossos anseios. Foram presos Luiz Henrique Lovo, de 21 anos de idade, Esteves Aleph Teófilo Rezende, também de 21 anos, Luiz Carlos Silva Meirelles, de 31 anos e Tales Eduardo Ferreira Rocha, de 20 anos de idade. Com eles, foram presos aproximadamente 20 quilos de maconha, além de aproximadamente mil cápsulas vazias que seriam utilizadas no comércio de cocaína. Quatro aparelhos celulares também foram apreendidos. Os quatro serão agora autuados em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e serão encaminhados ao presídio local, onde permanecerão à disposição da Justiça. A Justiça. A Justiça.